NERD! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. O meu nome é Guilherme e você está assistindo um vídeo de speed art de alguma coisa. Na verdade isso daí é um tipo de coisa que eu gosto de fazer bastante e que eu preciso fazer mais vezes. E talvez seja uma espécie de estudo legal para você também. Um dos maiores problemas que a gente tem com pintura digital, muitas das vezes, especialmente se você está começando agora, é essa ideia de pensar nas cores. De onde eu vou tirar as cores? Se você parar para pensar, existe uma infinidade de tons ali entre cada cor e cada posição de cor que é realmente muito difícil você saber que cor que você tem que escolher para ficar do jeito bom, vamos dizer assim. Então esse é um estudo divertido porque a ideia é você pegar alguma referência que tenha essas cores, cores que você já acha que são bonitas ou que são interessantes, e a ideia é você usar essas cores numa composição original diferente. Então seria a mesma coisa que escolher uma paleta por antecedência ou alguma coisa assim. Eu peguei alguns dos estudos feitos para o filme dos pinguins de Madagascar, que o Goro Fujita, que é o nome dele, ele fez. Nossa, é um artista excepcional, galera. O controle de cor que esse cara tem, as coisas que ele faz, é muito bom. Acompanho bastante o trabalho dele, então se vocês não conhecem, procurem ele. O nome dele é Goro Fujita, de F-U-G-I. Não é G com J. Fujita. Então, é muito legal o trabalho dele. Então eu peguei, tá vendo aquela imagem bem borradinha ali na direita? Eu usei aquilo como um guia de cores mental, assim. Eu deixei bem pequeno e bem borrado, porque a ideia é que eu veja as cores e tenha alguma direção para eu produzir algo meu que sirva para estudo. Então essa foi a proposta desse trabalho aí também. Ali embaixo eu peguei uma fotografia e a minha ideia era usar o tom de iluminação daquela fotografia na composição com o personagem do Grint, que foi o que eu acabei escolhendo aí. Eu fiz esse desenho por volta da época do Natal, no ano passado, e lógico que eu não consegui subir a tempo, mas ele está aí e os conceitos de pintura continuam válidos. E é bem legal ter essa ideia de, veja como as montanhas ali na foto estão silhuetadas, elas estão escuras. E lógico, como é um pôr do sol mais ou menos, ou um nascer, não sei. Tem cara de pôr do sol para mim. Apesar que é um pouquinho rosa, pode ser um nascer, eu não sei. Mas a ideia é que o personagem então ficaria contra a luz. A luz estaria vindo de trás. E isso também dá para testar e fazer outras coisas divertidas. Eu demorei no total, galera, com esse projeto, umas 2 horas e 15 minutos. Então eu gastei um pouquinho mais de tempo. Mas a minha ideia era não gastar muito mais de meia hora ou 40 minutos em cada cena. Certo? Nessa próxima, vocês podem ver que eu não peguei referência nenhuma. Eu tinha uma referência mental já nessa daí. Que era a ideia de fazer uma... Como é que eu posso chamar isso? Eu acho que o nome disso... Acho que metáfora visual é uma maneira boa de dizer isso. Eu não sei. É um momento onde, no filme, por exemplo, as cores já não representam mais a realidade. Não é um período do dia. Não é nada assim. Elas estão ali para representar a situação emocional que o seu personagem está passando. E isso é bem diferente de pintar a luz do céu, a luz do dia. Lógico, uma coisa vai junto com a outra. E é importante que você saiba fazer as duas. Mas eu queria usar esse terceiro quadro aí para fazer esse Grinch do mal, tendo uma ideia maligna. E eu botei esse fundo rosa, né? Para dar esse fundo rosa avermelhado, para dar esse tchan. E vocês podem perceber também que a vermelhidão desse ambiente se reflete nas sombras do Grinch. E isso é uma coisa que eu queria fazer ficar bem evidente. De que onde a luz... Eu imaginei uma luz superior não atinge uma luz que está em cima da cabeça dele. Toda aquela parte ali fica coberta pelas sombras. Espero que vocês tenham curtido o vídeo até agora, galera. Então, se vocês estão gostando desse vídeo, já estamos quase na metade dele. Deixa um joinha aí lá embaixo que vai me ajudar pra caramba. Eu fico muito feliz com joinhas. Joinhas é tipo o alimento dos youtubers, né? A gente põe tudo numa tigela e depois a gente come. Com uma colher com leite. Por que ninguém fez o cereal de likes ainda, né? Ia ser tão interessante. Imagina vários ícones de redes sociais. Tweets e coisas assim, né? Coraçõezinhos de Instagram. Todos numa bandelha, numa tigelinha. Eu acho que ia ser legal. Alguém faça isso virar realidade. Empresas de... De produtos. Aí, galera. Então, vamos continuar com o vídeo, né? E parar de falar doideira. Mas falar doideira é importante, gente. Sabia? Às vezes isso é um exercício mental interessante. Agora, eu acabei de ter uma visão, né? Uma espécie de visualização que talvez seja legal de fazer numa arte. Então, aproveite os momentos de loucura da sua cabeça. Não tenha medo. Pulou um pedacinho do YouTube ali, né? Eu tava vendo o Grinch. O Grinch. Eu tava ouvindo a música e o desenho inteiro, basicamente, no YouTube. Enquanto eu desenhava o personagem. E eu quis muito fazer essa cena aí, né? Dele entrando em uma casa, né? Com a neve. A luz do luar ali no fundo. E essa é uma cena que eu fiz algumas adaptações, né? Eu queria fazer a cidade dos Ken ali embaixo. Mas eu acabei vendo... Era muita coisa. E eu não tenho tempo pra fazer isso nesse tipo de estudo, né? Eu preciso fazer algo um pouquinho mais conciso, né? A proposta do exercício é um pouquinho mais simples do que aquela. E uma coisa que eu reparei que tava faltando é o saco de presentes, né? Que ele vai... Bom, na verdade, roubar os presentes. Aí eu fiz o saco de presentes ali. E eu também, nesse pedaço aí, eu me preocupo. Não super preocupado com isso. Porque nem todos os objetos vão refletir da mesma maneira. Mas eu tô preocupado em fazer com que a luz da neve ali de baixo atinja esses objetos, né? E de forma que a neve também cria essa luz de reflexo ali. Por isso que vocês podem ver que a roupa do Grinch ali embaixo tá um pouco mais clara. Que a cara dele, o chapéu também, né? Então tudo isso daí é pra fazer isso funcionar. E a sombra, né? A sombra na neve pode ser de várias cores. Principalmente vai ser a cor da atmosfera que tá ali, né? A cor da luz indireta. Então eu peguei uma luz mais ou menos arrocheada. Que também era uma das referências que eu tinha visto ali. Nas mini silhuetas do Gorofodita. Vocês podem ver que eu tô demorando esse tempo pra fazer essas... Na verdade eu ia fazer nove. Mas eu acabei fazendo seis. Então essa já é a penúltima, galera. Mas vocês viram que alguns dos arquivos do Gorofodita que eu abri lá tinham vários, né? Tinham 36 desenhos numa só. Esse é um número que eu tô chutando completamente. Pode ser completamente mentira. Mas se eu tivesse que contar com o olho super rápido, eu diria que são 36. Seria o meu chute. E é muito desenho. Então você tem que criar essa velocidade em usar as cores pra definir de forma bem simples os objetos que você quer. E passar. E dá pra... Por exemplo, se isso fosse um trabalho feito pra um diretor. Isso seria uma espécie de color script, né? Ainda não é um color script completo. Mas é uma maneira de fazer com que o diretor pudesse visualizar as cores que você pretende ter naquela peça final, que pode ser, no caso, uma animação, né? Normalmente no processo de animação vai ter isso. Vai ter alguém que elaborou storyboards e alguém que vai colorir esses storyboards de uma maneira mais ou menos simples. Que é pra criar, né? Essa noção do que o projeto final poderia ser, né? Eu adoraria ver um Grinch 3D. E peraí, eu acho que vai ter, né? Eu lembro de uma imagem que ele tava bem parecido com os Ken daquele desenho do Horton. Eu acho que vai ter um Grinch sim. Eu não sei se é uma arte de fã ou se é um projeto de verdade. Mas seria ótimo ter um desenho do Grinch. Eu queria que ele fosse mais do mal do que a imagem que eu tinha visto. Então eu tô torcendo pra que eu laçasse uma fanart e que o original seja mais... Maligno. Eu adoro Grinch, gente. Nossa senhora. Então a ideia aí é justamente continuar. Eu sofro nesses desenhos que eu quero fazer rápido porque eu quero assim... Mas e se eu colocar os presentes? Vai ficar melhor, né? E aí eu me segurei, fui e voltei, mas eu acabei colocando os presentes. Porque a ideia é que esta cena e a próxima cena, né? O próximo quadro ali tem essa relação direta entre um quadro e outro. Isso é algo muito legal também de fazer. Dá pra você ter aquela noção mesmo de que isso é um ambiente que sofreu alguma modificação. Talvez numa cena futura. E essa era justamente a proposta. Aí eu acabei tendo que eliminar, né? Todas as coisas. Porque uma das coisas que o Grinch faz, né? No desenho. Ele vai e rouba todos os enfeites de Natal, né? Não só os presentes. Ele rouba toda a comida, todos os enfeites e tudo mais. Então eu deixei somente uma única bolinha da árvore de Natal. Que ele está indo pegar, né? A última coisa que faltou pra ele pegar. E ele tá lá agachando pra fazer a sua última... O seu último roubo naquela residência dos Ken. E uma coisa que eu queria treinar nessa cena aí... Era essa ideia de que a luz da janela que tá ali iluminando somente um pedaço desse quarto... Pudesse pegar somente um pedaço do Grinch também. Não pegando o Grinch inteiro. Mas tipo, só uma parte do Grinch está na luz. E isso eu acho que é uma dinâmica muito interessante que dá pra gente treinar. Pra usar nas artes. E como muitas dessas cenas ele tá contra a luz... Eu acho que isso é uma preferência minha pra iluminar personagens às vezes. Contra a luz fica mais interessante. Eu acabei reparando que o olho dele brilhando fica muito maligno. E isso fica muito legal. E deixa o Grinch com a cara de mal mesmo. E este é o nosso Grinch com cara de mal. Com olho vermelho e várias cenas divertidas. Pra treinar a percepção de cores. E tentar pensar nessa maneira de visualizar o resultado final. Então galera, é isso daí. A arte do dia é do Guilherme Gonçalves. Um xará aqui. Ele mandou a arte lá no canal do Palavra Nerd, né? Na verdade não no canal. Ele mandou na página do Facebook do Palavra Nerd. Então se você quer que o seu desenho apareça aqui no final também. Entre lá na página. Dê um curtir e poste o seu desenho. Que ele tem a chance de vir aqui pra frente. E é isso aí galera. Espero que vocês tenham curtido mais este vídeo aqui. Com dicas e uma ideia de estudo pra você fazer. Fica aí também com outros dois vídeos. E a gente se vê no próximo vídeo galera. Valeu mesmo. Falou e até a próxima.